a galera a galera em ação aí galera boca de porco a equipe do batata boca de porco essa criança aqui tem 4 metros e 60 pode ir que ele vai ele vai ele não ele não não compromete ele não compromete o andame não mas ele não compromete não Alex pode puxar mas pode puxar também pra cá pra cima dessa peça carro aí ó olha que violência esses meninos chega a susto só porque hoje é sexta-feira para 4 horas estão em uma violência eu quero ver eles com essa valentia segunda de manhã olha a cara do bigode a gente tá com vontade de chegar 5 dias sem ir pra casa ó a velha Maria todo mundo aqui tem uma semana sem ir em casa menos eu né só tô velho pra ficar fora de casa velho e criança tem que ficar em casa tá vendo aí é é a mão de obra de colocar uma coluna dessa não é brincadeira a gente trabalha com a talha porque é a forma de ter mais cautela né pra lá não ter acidente né pra segurança do trabalho em termos de segurança aqui a talha é a melhor solução porque ela não corre risco né de desmontar de escorregar se travou aí amarrou tá seguro então mas depois da da estrutura montada aqui quando começar a montar telhado aí a galera começa a trabalhar todo mundo de capacete porque a altura né pode cair alguma coisa na cabeça e a segurança aqui é o fundamental tchau tchau tchau